Começando mais um vídeo no canal Casam Belchis 30, aqui direto do Shopping Midway Descendo a escada rolante, porque eu tô já de frente à loja que vou fazer tour hoje pra vocês Que se chama, peraí, um minutinho, vamos virar Pela Lobo, quem é de Natal, quem é da R&N vai saber qual é a loja agora Que esquisita e atacada, então vamos conhecer essa loja aqui Ela fica dentro do Shopping Midway, uma das mais recentes do grupo Tem bastante loja aqui em Natal E essa hoje é aqui dentro do Shopping, vou mostrar as novidades pra você Inclusive, recentemente ela foi ampliada Então tem mais itens de casa, decoração, brinquedos, enfim Material escolar, produtos de papelaria Então vamos hoje focar nas coisas de casa que eu sei que vocês preferem, tá bom? E as melhores canções, os melhores itens aqui eu vou compartilhando com vocês Já se inscreve no canal, ó Se você gosta de tour mais esquisita, já tem no canal aqui, acho que uns três tours Vamos nessa loja Então hoje mais um atualizado pra vocês, primeira vez aqui no Midway Vou tentar seguir uma sequência aqui na frente da loja Tá cheio de brinquedo porque estamos em outubro Tô gravando esse vídeo, dia das crianças Então, ó, é brinquedo por todo canto, meu amor Nessas gôndolas aqui principais Porque é um grande foco deles também Vou passar aqui por cima porque eu sei que a maioria de vocês não quer ver isso Embora tenha muitas mamães aqui, né, que queiram presentear seus filhos Mas a maioria de vocês quer ver os itens de utilidade Então vamos focar aqui, já que a loja é muito grande Não consigo detalhar com tanta precisão, assim, em cada produto, né É muito gigante essa loja, tem um estoque bastante variado Enfim, vários nichos Vamos aqui, ó, tem alguns conjuntos de panela da Panelux, ó Esse aqui tá 319 Antiaderentes, né, aquele modelo mais simples de entrada Mas, ó, vem até panela de pressão Viu esse aqui que legal? Cinco peças, né Uma caçarola, duas panelas Uma frigideira Uma mini leiteira E uma panela de pressão que eu acho que deve ter um litro Algo assim Aqui também tem, ó, já no tom vermelho pra quem gosta 179 E esse aqui que é mais simples Que não vem a panela de pressão Ó, tá 319 tá ok Vamos Vamos vir pra cá? Bom, já que eu tava dali Vou vir pra cá Inclusive Deixa eu deixar uma dequinha pra vocês Que Eu tô montando meu império de plantas De plantinhas lá em casa, né E preciso de vidros Porque a maioria eu coloco com vasos com água e tudo Que eu acho mais boniquinho E fica melhor do que com terra, assim Já que são algumas plantas que dá pra fazer isso Como os amilpucas Então eu comprei recentemente na Esquisita do Alecrim Uns vasinhos assim Esses aqui de cortiça Que são tipo potes Só de potes de vidro Mas pra fazer como vasinho de planta A gente ficou a coisa mais limosa Eu se não me engano Foi exatamente como esse Eu peguei um pra fazer o teste Cheguei em casa Coloquei, tirei a tampa E ficou a coisa mais fofa Se eu tiver a foto Eu vou botar aqui pra vocês verem do que eu tô falando Inclusive eu acho que eu vou levar mais um Pra botar mais um pouquinho de plantas Que foi peperômia Nesse vasinho aqui E o outro vaso maior Que era a zama e o cuca Eu peguei uma mini jarra Que na verdade era uma jarra de suco Tava na aba de jarra de suco E eu fiz de vaso Ah, tem até aqui Era bem parecido com esse Só que era uma jarra de suco mesmo Essa aqui tá R$11,50 Olha que lindo Então é um item que você consegue fazer várias funções Com ele E fica lindo E um baixo custo Porque se a gente for comprar um vaso de verdade Então De um vidro de mais qualidade Mais bem polido É coisa de R$30, R$40 Um vaso gigante Ó, esses daqui por exemplo Mas deixa eu mostrar pra vocês Porque tem bastante opção aqui de cortiça Gente, que coisa mais linda é essa Esse aqui tá muito chique Esse aqui também fica bonito Pra botar uma zama e o cuca só Né, com um pouquinho de água Ó, R$3,50 É pra isso que eu fico pensando Esses itens aqui, ó Esse aqui também é lindo Ai Eu quase levava um desse parecido Pra botar azeite lá em casa Mas eu acabei comprando de outra opção Mas aqui tem bastante, ó Com essas tramas Essas fibras naturais Que também tá bem em alta Aí eu nem tô falando Os preços que vocês já estão vendo aqui, né R$11,50 R$6,50 R$10,50 E aqui pro lado Aqui, ó O universo do bambu Porque aqui tem bastante opção Pra quem gosta Até com cor também, ó É tipo um trabalho de cerâmica R$41,90 Na bandeja Pra você botar os petisquinhos e tudo Eu tenho da Wolf Olha a minha amiga A minha amiga Bruna Lá de São Paulo Eu vou falar Ai, gente Eu queria uma taba migalheira, ó Aqui tem R$62,99 E esse é super minimalista, tá Aquele bicho grandão Grotesco que tem também Que o pessoal compra, né Esse aqui Se eu fosse comprar Um migalheiro Eu levaria esse Porque ele é bem minimalista Bem pequenininho Eu não compro tanto espaço Tenho esse aqui Inclusive comprei Acho que lá Ou fui em outra loja R$3,99 Ó Esses bandejinhas também São ótimas pra colocar no banheiro R$10,49 Ah, enfim O céu é o limite, né Tenho dessa também Que eu comprei recentemente R$24,95 Tenho de coração Ah, esse aqui Pra montar uma mesinha Quanto será que tá esse, gente? Eu tive uma ideia De montar uma mesinha Assim, só pra eu casar Na noite romântica Então o coração Fica legal R$15,00 Bom Esse aqui eu tenho também Só que eu tenho um Que eu comprei aqui Na loja do Alecrim Só que ele vem a tábua maior E duas minhas dessas aqui Uso muito esse kit de pedisqueira Aqui tá R$19,90 Mas só vem duas opções Dois pedacinhos No meu vem a bandeja maior E dois desse aqui Que dá pra ser porta Porta-copo Enfim Se você quiser Porque o negócio é seu Tem kit trios de bandeja Que legal Esse kit São 3 por R$104 É isso? É isso mesmo R$104,99 Ó o presteinho Tá top Gente Que coisa mais linda Outro trio de bandeja Por R$109,99 Gente Tá valendo muito a pena Isso aqui com certeza Eu não vou levar Porque eu já tenho O bandeja em casa Então vamos trabalhar Com a consciência Mas se você não tem Tá precisando Saiba que na esquisita Tem Aí ó Tem desse material aqui Que eu esqueci agora Não é bambu É Ai gente Esqueci Eu deixo aqui na tela Pra vocês Deixa eu ver se é que ele fala Ai ele não fala Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah madeira pinos Amor Tá aqui mulher Aí tem esse aqui Que é tipo a cássia Também que tá super na moda Agora né Esse mais escuro Mais texturizado Mas vamos seguir Porque aqui Meu amor Coisa que eu mostrar Pra vocês Não falta Já vai deixando o like Se você gosta Desse tipo de conteúdo Aqui tem uma Um paredão Só de relógios Pra quem gosta né Uma vez eu gravei um vídeo Aí Um dos itenzinhos Choval Que eu não comprei Que às vezes Eu fico com dúvida Se vale tanto sentido Faz sentido ainda comprar Seria relógio de parede Mas enfim Eu acho que eu fico Vendo sempre no celular Talvez não faça tanto sentido Mas como item decorativo Eu acho que fica legal R$34,99 E a média dos preços aqui Olha que lindo Esse R$43,99 Esse aqui mais Atualizadão Bem chique Tem os mini também Esses aqui mais Simplesinhos R$24,50 Ah esse aqui Tenho na minha casa Quando era criança R$24,50 É da bíblia Fala pra mim Se na casa Da tua avó não tinha Ou da sua mãe não tinha Eu duvido Que não tivesse Eu bolei de rir Foi agora Uma mulher passou aqui Com a menina E disse Olha Fulaminho Eu vou levar esse aqui Pra pra lá do seu quarto Meu preguicinha Aí o menino Sério mãe Ai não Não negociou muita ideia não Se chamar de preguicinha Mas que tá fofo Tá R$31,90 Aí tem alguns quadros aqui R$19,90 Esse aqui Que dá pra colocar É um porta-retrato Na verdade Olha R$44,80 Ai gente A Esquisita tem muita novidade Sempre viu Sempre, sempre, sempre Aí algumas opções De porta-retrato aqui Gente Porta-retrato Por R$4,00 Tudo bem que era aquele Mais simplesinho Tipo um plástico Mas que fofinho Fofinho Dá pra você montar assim Fica legal É da Toque Housing Aí tem no rosa Tem aqui embaixo também Não sei porque Tanta coisa de mãe Nós somos No dia das mães Olha esse Que lindo Aqui pra montar Uma mesa de jantar Também há dois E dos namorados E tal Esse aqui Eu levaria, viu Fica bem bonito Pra montar uma mesinha R$5,50 E aqui também Mas vamos seguindo Para lá Gente, olha só Uma blogueira Natalense Eu ia passando Pelos corredores Aqui da Esquisita E encontrei essa querida Que eu assisti Os vídeos dela No YouTube Esses dias Super indico Olha E vamos lá O Casando aos 30 Pessoal Quem não me conhece Eu sou a Malu Deixa eu me apresentar Rapidinho aqui Tem um canal Tudo começou Quando eu era noiva Então hoje Eu sou casada Dois anos de casada E compartilho lá Minha vida Com o dono de casa Esposa Então você que está Montando em choval Gosta de cuidar da casa Tem um pouco de conteúdo Hoje eu estou aqui Gravando Turma Esquisita Atacada Aqui do Midway E a gente se encontrou Pessoalmente Um prazer Conhecer Cristina Você E Deus te abençoe Sempre com o Malu E com o Casando aos 30 Amém Então gente Segue ela Olha aqui Já estou gravando aqui Gente Encontrei uma seguidora Escrita maravilhosa Aqui também Eu fui tão feliz Quando vocês param Feliz demais mesmo Porque eu estou aqui Trabalhando para vocês Para entregar um conteúdo De qualidade E mostrar as novidades Da loja E a gente recebe Esse carinho especial De uma pessoa Que mora aqui no Natal Que me reconheceu E valorizou o trabalho Então gratidão Querida Deus te abençoe Sempre Obrigada E acompanhe Continua acompanhando Casando aos 30 Com certeza Assistam ela E é muito bom Para a gente Que é daqui de Natal Ver alguém Que está crescendo Obrigada E divulgando O que é nosso Aquilo que a gente Está acostumado Então que Deus Continue te abençoando Amém Cristina Um beijo Vou estar registrada Vai saindo tudo Da esquisita Da esquisita Beijo Gente Eu estou me sentindo Muito famosa A moça Que também Aqui trabalhando Com a esquisita A blogueira Gente Pelo amor de Deus Ai eu estou muito feliz Porque ser reconhecida Pelas pessoas é especial Mas ser reconhecida Pelas pessoas Da sua terra Da sua cidade Que valores do seu trabalho Acho que ainda é muito mais genial Mas vamos continuar aqui Porque vocês trabalham E mostrar para vocês as novidades Vamos sair desses relógios Vamos seguindo aqui para frente Bom vamos seguindo aqui Porque tem mais um Itens aqui de exposição Que eles montaram No vermelho Então aqui ó Acho que já é fundo de Natal Para quem gosta de vermelho Para sair um pouco do preto De sempre Inclusive a da Porto Brasil Nem sabia que a Porto Brasil Tinha conjunto de panelas É isso mesmo? Acho que isso aqui está errado Menina Eu estou é passada Deixa eu ver Ai não gente É o expositor A panela da Brinox Ah tá Bom Tem torradeira aqui também 89 ó Torradeira grill Sanduicheira Algumas taças Mas vamos seguindo ali Porque já vamos entrar Na parte de jardinagem Tem bastante plantinha A Esquisita também foca muito Ó Foca muito Nesses itens decorativos De plantinha e tudo Então vamos ver aqui Os cachepôs As novidades Ó gente E aqui o céu É o limite Tá Tá certo Gente Já parei aqui Para conversar com a senhorinha E com o senhor também Que gostava de coisas de casa De pintura E enfim A gente ficou conversando aqui Meu Deus do céu Olha Se isso não for uma terapia Eu não sei o que é Porque se uma coca não tem É vergonha de conversar com as pessoas Mas vamos voltar Porque o vaso de cimento R$15,99 Ai esse tá muito lindo Inclusive Vejam só Que coisa mais fofa E aí tem No orgânico Tem esse aqui R$34,50 Nesse Esse aqui também tá super em alta É porque é a dupla Tá Esse aqui tá coladinho A dupla não É o trio Ó Três Tá coladinho assim Tem esses que já estão prontinhos De R$16,99 Vamos seguir Olha Esse que fofura Gente Até pra dar de presente R$15,00 Você presenteia uma pessoa Não precisa gastar tanto E fica muito fofinho Olha esse aqui Que coisa mais mimosa Ó Esses cactuzinhos também Eu já mostrei da outra vez Eu vi na esquisita Do Do Alecrim Gente Eu achei tão fofinho R$3,99 É porque como no banheiro Já é claro Se eu lavar isso aí Acho que vai ficar muito apagado Mas se não Eu levaria sim Que eu achei lindo Tem esses vasos aqui Cerâmicas de roxo Que tá super em alta também Em todo canto Tem pra vender Esses Esses bebelôzinhos Assim ó Tem vasinho pequenininho R$9,99 Do lado e tal Tem bastante plantinha R$19,99 R$19,99 R$29,99 Nas folhagens Esse que é exclusivo Pra você fazer Né Pendurar assim Ele fica caidinho Olha que bonitinho Enfim Aqueles painha e chamem Que você consegue fazer As gramas em placa E também tem vaso De plástico Pra quem gosta Aqui também Mas esse aqui Vamos seguindo Porque Agora eu tô perdida Acho que eu vou seguir reto Aqui Pra gente não se perder O conjunto de taças Tá R$49,99 Com Com Seis Tá Essa taça aqui Diamond Gente Que linda Esse aqui É um ambão Com uma coluna Mais fechada Aí tem no amarelo Tem nesse aqui Ó Tem bastante estampa Hoje Essa aqui também Tá bem bonita Estampa não Textura Acabamento Da taça R$49,90 Essa é uma coisa Que eu quero comprar Porque Já faz bastante tempo Só tenho uma taça Transparente De cristal Mas No tempo certo Porque aqui Não tenho pressa Pra comprar as coisas Que faltavam Vocês sabem Eu casei Há dois anos Dois anos e pouquinho E assim Comecei com o básico Agora Depois que eu paguei As coisas Do principal Tô bem Aí a gente vai comprar Nossas poucas coisas Pra dar aquele incremento Afinal Hoje também É meu trabalho Eu trabalho com isso Então Pra mostrar pra vocês Influenciar As coisas que realmente Deixam a nossa casa Mais especial Dá um toque único Xícara R$5,99 Ai essa daqui Eu vi Ai meu Deus Que mimolzão Olha isso Gente R$4,50 Isso aqui também Até como Pra botar uma plantinha Fica lindo Como item decorativo R$4,50 Tem decoraçãozinho Tem assim R$7,50 Mas vamos seguindo Tá Porque tem muita opção De copo aqui Na unidade Esse aqui Que é pra whisky Olha que acabamento Chiquésimo Esse copo Por isso que ele é R$2,99 Ele tem um acabamento Um trabalho Obviamente superior A esses daqui Esse aqui é da Nadie Bom Do lado de cá Tem bastante kit Eu não sei se vocês gostam De comprar assim Um kit Eu perdi na época Que eu era noiva No meu enxoval Acabei Tipo nem usando Dei pra minha mãe Acho que o único kit Que eu fiquei Realmente foi as chaças Que eu comprei Que enfim Uso até hoje Estou bem feliz Mas eu prefiro Comprar assim Avulso Porque eu acho que Acaba que a gente consegue ter Menos quantidade Igual Mas mais variedade Tem essa aqui Que tá R$9,99 Né Essa é bem tradicionalzinha Quase todos os lares Brasileiros tem Menos o meu Mas em breve estará Ai meu Deus Esse aqui gente Rosé Gold Que coisa mais chique Pra quem gosta R$7,99 Tá Aí tem assim Coneladinho Tem taças Mini taças R$4,50 Isso aqui Até pra você Se vir uma sobremesa Eu acho que fica legal Viu Sobremesa assim De colher Pensa que chique Né É uma ideia também Eu gosto sempre De pensar Meio que abstrato Fora da caixa Eu gosto de De comprar coisas Lá pra minha casa Que eu acho que vocês também Que assim A gente consegue Usar ele Multifunções Não apenas Específico Pra que ele foi projetado Então Porque a gente Não tem espaço Pra comprar tudo Duplamente Triplamente Então quando a gente Comprar um item Que consegue Diversificar ele E torná-lo Útil pra várias coisas Fica melhor Né Ó Vamos ver aqui R$7,99 Essa taça de vidro Essa taça de vidro Jaca É um dos modelos Assim também Mais tradicionais Nesse tom aqui Que é um mamba Mas ele é um alô Bem fechado Mas tá bem bonito Tem assim Olha que coisa mais fofa Pra fazer mini receitas Né De sobremesa E tudo Uma tigela De R$3,99 Aqui ó Tem um paredão Gigante De coisa da Marinex Isso aí Você não precisa dizer Que não tem aqui Porque tem De todos os tamanhos Eu confesso Que acabo Que eu não uso Tanto as minhas Porque eu não faço Tantas receitas Assim Que vai no Que vai no No forno Nem forno Eu tenho agora E também Tipo assim Não recebo tanta coisa Em casa Pra servir Numa travessa Dessa Numa assadeira Como por exemplo Lasan Essas coisas Eu faço em pequenas porções Mas pra quem recebe Muito em casa É legal Inclusive com tampa Tem também R$34,90 Tem essa mini aqui Mais quadradinha Esse aqui Eu até pensei em levar É bom pra ela Colocar frutinha em casa Mas você bota na geladeira Pontão pra ficar legal Tem o O pequenininho É porque hoje aqui não tem Tem um dele Que é menorzinho Assim Tem mais aqui de vidro Tem alguns pratos Também avulsos Né Esses mais tradicionais De um transparente Esse aqui Lembra casa de vó Casa de mãe Né Vamos até o final Aqui desse paredão Deixa eu ver O que é que tem Mais de legal Pra vocês De tempero Inclusive eu tenho esse Lá em casa Que eu coloco também Temperinho R$9,90 Tem as últimas unidades Aqui desses potes De potes hermétricos De tampa de vidro Né Aqui agora só tem No vermelho Rosa Sei lá E verde Mas eu sei que Na unidade do alecrim Que foi lá onde eu comprei Os meus Tem no transparente Que eu sei Que a gente ama Né Dona de casa Enfim O pessoal tá saindo mais É tanto que aqui Deve ter voado Né É mais clean Chama menos atenção Enfim Não briga com as outras Coisas de casa É isso Vamos voltar pra cá Pra gente não se perder Porque aqui ó É só louça Então vocês querem ver louça Vamos ver agora E depois dessa ampliação Da loja Ficou muito mais gostoso Vim aqui Hoje é uma Quarta-feira Início da manhã Dez e pouco da manhã Onze horas Então assim Tá bem vazio Bem tranquilo É bom pra gravar pra vocês Tô super silencioso Bem agradável O ambiente Inclusive tá bem frio Porque não tem tanta gente assim E assim Agora tá bem mais espaçoso Pra gente transitar Principalmente nesses itens De louça Né Que enfim É perigoso Esbarrar Enfim Vamos ver aqui ó Tem tigela da Oxford 12,50 Ah essa tigela tá linda Viu Pra poder fazer Até algumas receitinhas E tudo ó Que linda essa daqui Ah eu amei Essa Essas conjuntos de xícara Que são aqueles Mais tradicionais Se eu não me engano É da Biona né Ó é isso mesmo É da Biona Que é um Que é do Do grupo Oxford também E aí ó 23,60 Tem xícara assim 7,90 Agora só tem essas duas Pessoal Levou tudo Olha que mimoso Essa eu não gosto de cor Mas esse aqui tá um Né Um mix de verde Com verdinho claro Azul Sei lá Tá bem bonitinho Tem assim também Que é tipo caneladinho Vejam só que mimoso 7,99 Mas aí não tem O pires Ele é avulso Meu Deus Que mimoso gente Mas por que que é tão cara Oxi 23,60 Acho que isso aqui tá errado Viu É isso mesmo É uma mini xícara Não Não Acho que isso aqui tá sem preço Vamos ver do outro lado E aí cada um tem um Tem um Uma informaçãozinha Ai tá aqui gente Ó 5,99 Ó Just be cool Today is a good day Olha gente Apreciei o momento Ó Pra você dar Apreciei o momento Ó Esse aqui também Até pra dar como lembrancinha É ficar legal né Bem bonitinho Bom Mas vamos parar de enrolação E vamos aqui pras louças Porque tem bastante Prato avulso Prato raso 20,90 É da Tramontina Tem algumas opções aqui Na cor Na textura Prato Oxford Sobremesa Ó 19,99 Eu tenho desse aqui Sendo verde Muito 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 Qualidade Ah O pessoal levou Viu Ó Da outra vez que eu vim aqui Ainda tinha um pouquinho De prato O Rio Maresia Da Oxford Tava 12 e pouquinho Mas agora não tem O pessoal Levou o restinho que tinha Ó Tem ele aqui Mas É já Não Esse aqui não é Rio Maresia Não é da Oxford É o Porto Brasil Ele é meio orgânico também Então é O que tinha aqui O pessoal levou Quem não levou Vamos esperar A próxima leva de reposição Olha que prato lindo 9,90 Esse prato fundo Esse é o meu tom favorito Eu fico chateada comigo mesma Porque eu vejo cada prato lindo Mas aí No final das contas Quando eu vou escolher Acabam levando sempre o mais básico Porque são os meus favoritos Eu consigo fazer composições Ó Eu comprei exatamente esse Só que com um fundinho mais verde Né O verdezinho bem clarinho Esse aqui tem um fundozinho rosa Mas ele também é lindo Esse paneladinho Nas prontas Eu tô 14,50 Aí tem prato da Porto Brasil Ó Esse aqui que é super tradicional A linha Atenas Né Ó Ele é um creme Não é um branco É um creme quase bem amarelado Aí aqui ó Também ó 13,90 12,50 10,50 11,50 Olha que lindo Esse azul Ai Fala sério né Gente Pelo amor de Deus Olha Esquisita Me nota Pelo amor de Deus Porque Vocês têm muita louça bonita Ai meu Deus Vamos sonhar alto Um pouquinho né De repente Quem sabe um dia A esquisita nota mal Do Casanois 30 Seria um prazer Divulgar né Mais uma empresa assim Com tanta credibilidade Ai gente Seria um sonho História do meu Do meu RN Da minha cidade natal Enfim Vamos seguindo né Porque Tudo começa com um sonho Ó Tem boa Orgânico 10,99 Esse também tá bem bonito Esse aqui também é orgânico Mas ele é um pouquinho menor É da Porto Brasil Esses daqui também Tão lindos 9,99 E 11,99 Esse mais texturizado Enfim gente É um mundo né É um mundo Vocês não tem noção Ai aqui também Aquela linha mais tradicional Que tem na casa de mãe De sogra De vó Esse aqui inclusive Eu acho lindo De todos esses que tem Dessas linhas mais comuns Jabiona Eu teria Na minha casa Esse aqui Com certeza Porque é um luxo Não gosto de estampa Não gosto de desenho Mas fala sério Gente se isso aqui Não é muito provincial Não é muito histórico Pra você ter na sua casa Inclusive na casa Da minha sogra Eu tenho É esse conjunto aqui Só que se eu não me engano O dela é o do rosa Não é do azul Porque tem esse mesmo desenho Com o fundo rosa Se você assim como eu Não gosta de coisa colorida Né Estampada e tal Tem também um paredão Só pra você Isso aqui gente E vamos mostrar com detalhes E já cheguei aqui ó Vendo uma coisa Que eu vou precisar comprar Porque essa semana Foi para o chão Uma unidade Desse Desse ramequim Mini aqui Que eu gosto de cola Capetisquinho Fui pra piscina Tive a brilhante ideia De levar a bandeja A tábua de frios Tudo na mão Com várias sacolas na mão Me desequilibrei Graças a Deus Só foi um que caiu Então eu vou levar só um Ou talvez dois Pra repor Eu tinha três Então agora vai ficar Quatro e cinco Ou quatro Enfim Daqui a pouco Quando eu terminar o tour Volto aqui pra pegar Porque eu não peguei carrinho Porque eu não quero comprar nada Gente Porque é um perigo Valoriza Deixa muito like Pra eu ser recompensada Porque a gente vem gravar pra vocês Mas não tem jeito Acabo tendo que comprar também Então a gente acaba Acaba gastando Então me ajudem Deixa o like Deixa a sua visualização Assiste até o final Pro YouTube Me recompensar por isso Pelo trabalho E eu ter mais dinheiro Pra poder comprar mais coisa dessa Porque é impossível sair sem nada Ó Mas tem pote de petisco Seis e quarenta e nove E aí tem todos os tamanhos Inclusive esse aqui Eu tava até vendo Que também dá pra fazer Tipo um Mini receitinhas Nesse aqui Tipo um mini quiche Quem sabe Uma mini lasanha Alguma coisa assim Ai Fico só pensando Nessas coisas minis Olha Esse aqui seis e cinquenta Ó Meu bol Eu tenho Quatro balls Que eu tenho em casa São exatamente nesse modelo aqui O grandão Aí aqui só tem o grandão E o menor Acho que eu tenho Menor do que esse São os que eu tenho em casa São maravilhosos Eu tenho mais de dois anos Olha que taça linda Dezenove e noventa Aí tem esses pratos Mais tradicionais Dezenove e noventa Pra fazer composição Pra quem é super clássico Aí tem prato com textura Dezenove e sessenta Tem assim ó Oriental Dezenove e noventa No quadrado Esse também Dezenove e noventa Esse aqui super provençal Que é bem Tem muita gente Que tem esse prato Em casa né Bem famosinho Também Esse aqui se eu não me engano Também é da Porto Brasil É isso Não Olha o que que tem aqui Gente Meu prato Quando eu comprei Quando eu era noiva Foi esse conjunto aqui ó A linha Cantos Da Porto Brasil Meu prato é esse aqui Meu prato e o conjunto Minha louça de vinte peças Assim Não me arrependo Mas também Não sei se hoje eu compraria É uma incógnita Na minha vida Ai gente Que pires americano Isso aqui também dá Pra você colocar um item em cima Né Enfim Acessórios Botar na bancada Fica bonito Mini xícaras Assim Olha que fofura Esse aqui Treze e quarenta e nove E esse também ó Nove e noventa Pra você servir um cafezinho Mas vamos seguir Porque tem aquilo ali Tudo Vamos voltar pra lá Tem caneca aqui também Nem cheguei a mostrar Esse do lado pra vocês Estou dizendo Vocês querem muita coisa Gente nessa loja Aí você pira né Doze e quarenta e nove É a caneca do conjunto Lá da Biona Cheguei aqui na parte De artigos de decoração Que também tem um universo Se vocês acham que tem Um universo É porque vocês não viram A do alecrim Mas enfim Hoje o trabalho é aqui É dezoito e noventa e nove Eu chamo de bebelou É um cavalo de cerâmica Tem no rosê Tem no prata Tem esses passarinhos Bem fofinhos Enfim Tem Pra você escolher aqui Gente Tem uns até dois e nove E nove anos hipopótamos Tem coração Tem cachorrinho Olha isso aqui também É legal também Pra montar uma mesa Um item decorativo Né A mesa de jantar Pra dois e tal Algo assim Isso aqui também Lembra Lembra a casa de vó Né Fala sério Se toda casa de vó Não tinha Um boneco desse aqui Um cisne de cerâmica O branco Ou tem um cachorro Ou um gato Eu duvido que não tinha Ó Tá aqui ó Isso é muito coisa de vó Ó Encontrei bandeja decorativa Aqui gente Essas bandejas decorativas São maravilhosas Eu tenho uma Acho que ele é um pouquinho mais oval Eu deixo na sala Junto com uma vela E dois bonequinhos De meu marido 16,99 Coisa mais linda Esse aqui também É um artigo que eu tenho Que eu comprei Já faz um tempinho Em algum dos tours Da Esquisita Que eu fiz 14,99 Hoje ele já decorou Minha sala Meu quarto E agora ele tá decorando O banheiro Ah mas eu acho Muito fofinho Gente Dá um toque Bem levinho Uma folha de ferro Super hiper leve Pra você decorar O seu ambiente Bom Aqui do lado de cá Tem um pareidão Só de cacho de sal De mini vasos Sempre um negócio pesado Viu 7,70 Tá Aí tem concor Esse aqui que é Naquele Como é que chama Murano Que fala né Imitação Inspiração de murano Esse aqui tá bem bonito Viu 11,99 Pra você Fazer decoração Também com posições Mas olha esse aqui Cachepô É dali ó 5,99 Ai tem Ai tem mini tartarugas Também Ó Tá aqui ó Inspiração do murano Esse tá bem bonito Embora eu não gosto muito Da cor Ai esse aqui Que lindo Esse eu gosto 14,50 Olha que outra coisa Que tá super em alta né Sem fazer isso Mas como eu já disse Eu não levo negócios Pra casa Porque Desde que eu sou Meia agoniada do juiz Se eu levar um negócio desse Eu vou ficar Doida querendo que desça logo Pra poder virar de novo E fazer tudo de novo Bom É isso Tem alguns mini vasos aqui ó Tem os piquiticos também Com cor né Ampulheta Luminária Tem esses aqui Hoje de opção 99,99 Tem assim Mais simplesinho É tipo Acho que esse aqui É tipo LED Tipo de LED Ó 16,99 E tem esse abajurinho Ai que fofura gente Ai Que mimoso É luminária de mesa Vamos seguindo Porque tem Isso aqui tudo Ainda também só De pratos Pratos pra bolo Pra servir Tem muita Muita saladeira Vamos ver aqui O que eles estão Expondo hoje Ó 99,90 Esse aqui Ah Faz muito tempo Que eu tô querendo Comprar um prato Pra bolo maior Tipo assim Mas o grande X da questão é A maioria Não vem com isso aqui ó Inclusive esse é de vidro Tá Mas ele é muito pesado 269 Mas é bom com a cúpula Não adianta Ó Não quero levar sem cúpula Porque Tá lá o negócio exposto Aí vem mosca Enfim Não rola né Vamos ver aqui Porque tem os famosos Né Itens Da linha Pearl Da Wolf Né Os itens de bolinha Que a gente chama de itens de bolinha Aí olhem só Que coisa mais mimosa 3,70 Aí tem assim ó 5,90 Ah meu Deus Gente Não fala sério né Ó Taça de sobremesa 9,50 Tem os mini balls 9,50 Também Preciso até comprar um Pra repo Porque o meu quebrou Ó Tem fase na sua vida Que é assim né Você compra uma coisa E normalmente lá em casa É desse jeito Eu compro uma coisa Na semana seguinte O negócio quebra Como é que pode Se passou uma semana Não quebrou Não vai quebrar mais 9,90 Esse conjunto aqui De mini xícara Gente Ó Que fofura Porque tem mais inspiração Aqui ó Pra você botar O ovinho 4,99 Tem 9 Aí tem molheira Ó Tem assim ó Esse tá mimoso também São mini 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 bolinhas Olha só 9,90 Ai gente Essa linha é infinita né Quando você acha que acabou Sempre tem mais Ó Aqui embaixo 22,99 Travessa Vamos virar pro lado de cá Tem mais itens aqui ó Tipo Centro de mesa 89 129 Algumas taças aqui também Vamos seguindo Aqui tem mais taça de sobremesa tá 8,99 8,49 Olha que linda essa da Wolf Ai esse é modelo novo viu Normalmente eu não vejo A gente tá bem acostumado A esses com o pezinho Mas esse aqui tá bem chique 8,49 Essa aqui pra quem gosta né De uma sofisticação extra Com É uma mistura de bolinhas Uma coisa mais romântica Com lacinho Pra mim aqui já Já é demais Eu não usaria não Mas é muito gosto E eu sei que tem gente que gosta Então ó 23,99 Essa aqui é puro luxo tá Essa aqui é super tradicional Muita gente gosta Inclusive eu também Aí tem conjuntinhos aqui De jar com copo Ó Vou passando aqui pra vocês 64,99 Esse aqui tá Com 6,99 9,99 Tem copo baixo Gente é É uma infinidade Olha o que que tem aqui Gente o prezinho tá maravilhoso Eu tenho uma leiteira dessa de vidro Que eu uso como leiteira Barra suco Barra tudo Acabei descobrindo que eu tenho uma tampa De garrafa de suco né Uma de boricilicato também Que deu certinho aqui pra tampar A minha leiteira Então quando tá acabando O restinho de suco na geladeira Eu tiro da garrafa maior Da jarra maior E coloco aqui Fica a coisa mais mimosa do mundo Ó Invista aí nisso aí Porque eu gosto Eu gosto sempre batendo a tecla De que a gente tem que escolher Itens que são multifuncionais Isso aqui é viu É uma leiteira Barra suco Queira barra O que você quiser Então investe na sua casa Você não vai se arrepender Eu vou só dar uma passada aqui Porque eu sei que não é o interesse de vocês Mas só pra mostrar Que a loja também tem né Itens de material escolar Inclusive todo ano A gente vai lá pra Alecrim Ou então qualquer uma das esquisitas Pra fazer a feira pra Alice Se ela tivesse aqui Com certeza ela ia querer alguma coisa Tem apontador de lápis A gente gosta muito dessa marca aqui Viu Ela surgiu nos últimos anos aí E tem muita opção Muita opção mesmo E aí sempre tem disponível aqui Pra gente né Também Não só pra escola Mas pra material de escritório Enfim essas coisas Mas eu vou seguir Pro lado de cá Tu continua tendo muito brinquedo Gente Tem muita opção de brinquedo Pra todo lado Como eu falei né Dia das crianças Tá chegando Então eles tão investindo Em bastante presentinho Assim pra você Né Dar pro seu filho Olha que coisa mais fofa Gente Que lembra meu sobrinho Ai meu Deus Que amor Saudade do meu sobrinho Gente Eu tô com um sobrinho De nove meses Ai meu Deus Que amorzinho Pedrinho de titia Bom Aqui tem coisas de material Como eu falei É de escritório Expediente Clips Calculadora E tal Vinte e sete e noventa e ovo Acabei de me lembrar Que eu fui gravando esses tours Uma moça perguntou Nos comentários Por que você fala tão Você fala tão a palavra massa Eu disse Boa pergunta minha querida É força do hábito Ai eu não sei se ela não sabe O que é massa Mas quando eu falo massa É algo que se refere a Que é legal Que é interessante Então Oxe Que que não piador massa Então é porque eu gostei disso aqui Alguém mais fala massa Nesse sentido Ou enfim Me perdoem aí Alguns vícios que eu tenho Gente Mas aí Eu só Sou eu sendo eu Né Não tem como Fugir disso Vou tentar melhorar Né Pra não ficar enjoado Pra ninguém Mas vamos seguir Vamos deixar uma falação Que aqui ó Não tem nada que interessa a vocês E nem a mim por enquanto Ah inclusive Eu tenho essa régua Eu amo Porque ela é ó Ela vira pra um lado Vira pro outro Não quebra Inclusive comprei aqui Nesse tom laranja Claro né Porque é do Casando aos 30 Vocês sabem que Tudo que eu quero comprar É laranja Na verdade Eu só gosto de preto, branco E nude E cinza Mas se tem uma cor Que eu gosto de investir Claro Laranja Esse aqui é de Alice É 2,49 Bom Mas vamos seguir pra cá Porque ó Aqui tem a seção só De mala de viagem Se você quer viajar Tá precisando de uma mala nova Do 159 Você leva Se você quer a mala de borda Tá Gente E a qualidade Assim eu não sei o que eles fazem Mas eles tem muita variedade de mala Com pressinho assim Incrível Essa mala eu acho linda Tem Eu não sei se tem aqui Mas tinha nessa marca Santino No modelo Nesse exatamente modelo Só que Ao invés de ser um bordôzinho Era Ele era um nude Um nude bem escuro Bem fechado Coisa mais linda Parecia Inspiração Bolsa Louis Vuitton Lindo, lindo, lindo Eu amei 385 Essa aqui Gente E aí tem Tamanho maior Pra quem vai passar mais dias Precisa de uma bolsa mais reforçada 425 425 399 Ah, tá aqui Inclusive tem a frasqueira Olha só que ficou a mais linda Do mundo Do universo 119 Tá, você vai viajar Ai, não tem Não é Uma aqui já é outra Essa marca também é muito boa Há uns Sei lá Seis anos atrás Sete anos Eu dei Uma bolsa dessa marca Pro meu marido Pra Everton A gente namorava Ele começou a ter que viajar A trabalho O bicho não tinha uma mala Vou dar de aniversário De namoro Polo King Muito boa Tem ótimo custo-benefício 249 Ó Essa aqui tá bonita, viu? Essa aqui eu gostei Quanto? 279 Bom, mas vamos seguir Ah, porque não é agora Que eu vou comprar uma mala pra mim Mas quando eu for comprar Quem sabe Ai, que linda é essa Embora eu não goste de verde Mas a textura dela Tá muito bonita 339 E 299 Engraçado que a A pequena é quase Do tamanho da grande, né? Agora que Virou moda A gente só poder levar 10 quilos de graça Eles baixaram o preço Da grande Pra ver se sai Ai, é a vida, né? Do brasileiro Mas vamos voltar pra lá Bom, pro lado daqui, ó Essa coisa de bebê Também não vou focar Hoje pra vocês Mas aqui tem um paredão Que tem bastante Linhas de organizadores Caixas organizadoras Já houve 76,90 31 22,99 11,99 Esse aqui Olha que lindo esse Cresce branco O precinho tá bom, viu? Pra ser da OU 7,99 Esse aqui também Mas aí é o legal O ruim desse Acho que meio que é o VAL Que eles não encaixam Um do outro Um no outro Esse aqui fica melhor, ó 15,99 15,99 Olha que profundo esse Tem caixa organizadora Esse aqui também, ó 34 Esse aqui tá com um precinho bom, viu? 3, 4,90 Meu Deus O que é isso, gente? Aqui tem um mundo De agenda de caderno De bolsa de mochila Eu também Gosto bastante De comprar mochila Aqui tem muita opção Com um precinho marão 74,99 Olha que linda essa 99,99 Essa aqui também Até pra levar pra viagem Fica legal Vem com estojo 129 Tem da Luca A minha querida Maria Lilica Maria Lilica Maria Lilica é fã da Luca Pois é Quem é que não é fã, gente? Tá aí uma criança Que deu certo no YouTube Construiu o seu império Superamenda Fez 15 anos Aí nem precisa mais trabalhar Precisa sim Porque ela ama, né? O dinheiro é consequência Do trabalho dela